Sou eu que fez o firmamento, tenho o controle do tempo Dou a direção, vem e te roubar, daqui você não vai passar Sou eu que mando o céu derrubar a chuva Mandou de novo e a terra retornar Mas tem que ver as luzes do poder E abro porta, fecho a porta, abro cama, fecho a cova Tira a prova, põe na prova e faça o que eu sou Eu mando e fui livre no mandato Sou eu que me lembro a unicórnio, nasce lá no meu corpo Sabe por quê? Eu entro na fornalha, o fogo não me queima Caminho sobre as águas, só como em terra chega A calma tempestade, eu tô de furacão Contentos e pousadas de muralhas que não são Como apenas o sol, abri o mar e o meio Eu faço luta no meio, sou meu filho do reino Enquanto exaltado pra vencer, eu assino a refeito Eu mando e desmano, eu faço e desfaço Enquanto eu venho em cena, quebra, 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 quebra Temos a luz e o povo, sou Deus e livra a vida A calma, o coração e medo, que estou te dizer Destovação, estou operando